Olá querido comandante, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Tio Dart e você está no nosso canalzinho de World of Tanks Brotos. E aí, tudo jóia meu querido? Muito obrigado pela sua presença, twitch.tv barra Tio Dart, você já foi convidado e eu estou lhe esperando lá, será super bem vindo. Então comandante, vamos bater uma ideia aqui, essa ideia aqui é para você que gosta de tanque pesado e tem algumas dúvidas, principalmente com Maus, Mouchen, esses tanques mais parrudos, certo? O negócio é o seguinte, não existe o tanque de adamantium, não existe o tanque de kriptonita que é invulnerável. A gente pode pegar o OBJ252U que é o tanque mais blindado do game, que ainda assim ele tem falhas e isso é de propósito para que nenhum tanque seja o supremo. Toda nação tem a sua vantagem e a sua desvantagem, isso é para equilibrar o jogo, na cabeça da Wargamer, eles falam que isso é para equilibrar o jogo e colocam os tanques Walt Disney, beleza, tudo bem. Mas o negócio é o seguinte, dá para bloquear muito dano? Sim, dá sim. Eu vou falar em específico para você, comandante, que gosta de jogar de Mouchen e de Maus, tá bom? Para você que não gosta, só fica aí nessa ideia, nessa replay que vai ter, que pode ser utilizado para todo tipo de tanque. O que é? É a angulação. Existem tanques, como por exemplo, o Mouchen e o Maus e o E-100, que quando você for angular, você tem que angular a torre e o casco juntos. Por quê? Porque se você angular só um, só o casco, você vai deixar a torre à mostra para tomar dano. O Mouchen, ele toma dano nesta parte, nesta parte, aqui no pão de açúcar e aqui, tá bom? Então, no meio dos dentes dele, tá bom? O Maus é a mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa, tá? O dano é aqui, aqui e aqui entre os dentes, certo? O E-100, mesma coisa, lower plate e bochechas, tá? Então, quando você for angular, tá? Vamos colocar esse tanque angulando assim, ó. Você tem que angular o tanque inteiro, inteiro. Outra coisa, dependendo da situação que você tiver, se você tiver rodeado por mais de um, não adianta você angular para repelir o tiro de um e ficar parado porque o outro vai atirar e vai acertar. Então, quando um atirar e você repelir o dano, você já mexe na direção do outro para angular ao mesmo tempo. Isso requer um ato de reação até que rápido e você desenvolve isso com o tempo, certo? Não é uma coisa que você já nasce sabendo. Você vai desenvolvendo esta habilidade com o tempo e todo mundo pode ter esta habilidade, tá bom? Vem ver esse replay comigo, tá? Que eu tenho certeza que você vai adorar. Olha lá, eu e novamente o meu boneco do amor, Pacheco Mobile Love, certo? Ele de T95, um caça-tanque super blindado, super lento, tá? Contra um Amex 30 e um T92. São só os dois de tier 9, tá bom? Vamos lá, começou a batalha, certo? Já estou indo fazer o meu papel. Eu tenho que fazer o meu papel nessa batalha, que é o quê? Maus, sou top tier, sou o tanque mais pesado do game, eu vou de front mesmo. Sem maldade, tá ligado? Eu sei que tem um charioteer lá, mas é o charioteer? É o charioteer. Vou pra frente mesmo porque eu tenho plena convicção no meu poder de blindagem, certo? Vamos lá, ó. Capturando o ponto C, ninguém escaltou ninguém, certo? Normalmente, nessa fase, os caça-tanques gostam de ficar aqui em cima desse morro aqui, ó. Tá? Então eu tenho que ficar esperto. Então eu já vou achar uma moitola. Vou escaltar uma galera, ó lá. Já escaltei o T54E2. Beleza. Tanquei com o meu Upper Armor. Ó lá, o OBJ, certo? Tô virando o meu tanque junto com a torre, certo? Virei o tanque junto com a torre, ó. Tomei uma, não sei de onde veio, certo? Beleza. Ó. Ó, ele acertou a minha Lower Plate. Tem um T49. Lembra que eu falei pra você? Eu tenho três inimigos. Eu tenho o T49, eu tenho o 252U e eu tenho o T54 de um lado. Então eu vou ter que angular de um pra outro, de um pra outro, certo? T49. Acertei ele. Tomei do T54, certo? Ó lá, o T49 dando a cara de novo, ó. Tô angulando a torre e o canhão junto. Esperando o meu Reload. Terminou o Reload. Atiro, a dispersão dele é alta. Pegou na minha blindagem, baixa, certo? Recua um pouquinho, espera o Reload. Não adianta eu avançar enquanto eu tô no Reload. Não adianta. Não vai me ajudar. Aí agora eu vou pra cima. Reload pronto. Sem esquecer que tem o T49 ali. Olha aquele VK lá, tamperando. Olha que coisa linda. Tanquei o tiro do T54. Olha o VK onde tá. Pra que o cara me compra um VK pra ficar lá? Ó lá. Tanquei o VK. Tanquei o 252U. Tanquei o T49. 3K de dano bloqueado até agora, hein? Certo? Ó lá, ó. T49 ali. Tanque médio e leve. É isso, né? Tem que saber jogar. Ao mesmo tempo, isso é o mais chato do game. De tudo que tem, né? Olha lá o VKzinho camperando. Acertou a minha bochecha. Certo? Eu falei bochecha. Não vai pensar besteira, hein, comandante? Beleza. Espero o reload. Espero o reloadzinho. Certo? O Pacheco deitou o Amex 30. Beleza. Ótimo. Tem o T54. Tá aqui em cima. Ótimo. Ainda tem o 252U. Olha lá o VKzinho. Ó. Aí a gente tem que contar com a RNG. Ó. Angulando um pouquinho. Certo? Consegui tancar. Olha lá o T49. Ótimo. Tem que angular. Angulei. Travei. Angulei. Travei o 252. 4.400 de dano bloqueado. Certo? Espero o reload. Tanquei o VK agora. Certo? Com a torrezinha levemente angulada. Não tô deixando a minha lower plate, que é a parte mais fácil de acertar a amostra. Aí eu vou pra cima do VK. Espero que ele tá no reload. Atiro. E... 5.000 de dano bloqueado e um tiro indo pro Asno. Certo? Pacheco deita isso aí pra mim. Valeu, Pacheco. Pegou o 252U. Tem o T49 ali. Tem que ficar esperto, ó. Então você tem que ir se mexendo de uma forma que, meu, você não pode ficar muito parado com ele. Angulou pra um, depois você angula pra outro. Ó lá, ó. Viu? Angulei pro T49. 6.700 de dano bloqueado. Isso mesmo, comandante. 6.700. Certo? Puxei logo uma PCR pra dar dano no... No VK que tá lá longe. Tomei do T92. Tem um T92 e um T49. Eu tenho que recuar um pouco. Tá? Porque senão eu tomo da traseira. Certo? Vou olhar pra trás pra saber. Ué, cadê o pessoal que tá atrás de mim? Estão ajudando eu aqui? Que tem o Pacheco Mobile. Tem um T34 que eu não sei o que tá fazendo da vida. E um ISU. Que também não tá fazendo lá grande coisa. Passou um tiro aqui que eu não sei de onde veio. Então eu recuei um pouquinho. Falei, de repente tem alguém ali. Certo? Vamos lá, ó. Esperar um pouquinho. Tem que jogar na calma. Beleza. Os caras tão capturando o ponto A. Se tem dois aqui, provavelmente os dois tão lá no ponto A. Então vamos pra cima. Ó o VK aí. Atiro. Tomei. Beleza. Upper Plate, né? Na bochechinha dele. Tomei. Beleza. Dá nada não. Vamos pra cima. Sem medo de ser feliz. Tanquei. Tanquei. Ó. A minha frente tá angulada. A minha frente tá angulada. Certo? Deixei a torre de uma forma também que ele não conseguiria dar dano. Tanquei com a torre. Ó o VK vindo. Já era. Finalizei o VK. 8.240 de dano bloqueado no malchão, hein? 4.900 de dano feito. T-54 lá, ó. Tanquei com a frontal. Tanquei com a lateral. Admito que alguns dos tiros foi pura cagada que eu consegui tancar. Como, por exemplo, esse que veio do T-49. Certo? Tô com 22 de HP. ISU. Vai, ISU. Vai me dar uma força. Esperar o ISU ir pra frente porque o anulio T-54 é mais rápido. Beleza. Achei. Dano. Angula. Lateral. 440. 9.240 de dano bloqueado. Isso não é nem lendário mais. Isso é mitológico. Apareceu ali o T-49. Eu falei, mano, será que eu dou um blind ali? Eu vou dar um blindzinho. De repente ele ainda tá lá. Não tava mais. Certo? Tadinho do Pacheco. A gente tentando correr lá pro ponto B. Mas o T-95, pra quem não sabe, ele não tem... O motor dele é movido a hamster. Deve ter uns 400 hamsters ali nas rodinhas. Lá, cui, 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 cui. Pra fazer esse negócio andar. Porque o negócio é lento demais, meu comandante. É muito lento, bichinho. Viu? Vamos lá. Subindo o morro. Aí vai acontecer aquilo que... É triste. É triste, mas vai acontecer. Tá? Vai, vai. Spoiler foi dado. É triste, mas vai acontecer. Tá? Vamos capture o point. Vamos dar uma capture no point. Mas acabou o tempo e o time adversário ganhou, porque tinha mais pontos ao final da batalha. Porém, todavia, entretanto, eu ganhei uma maestria, alto calibre, espartano, paredão de aço, 4.379 de dano bloqueado, mais de 9.000 de dano repelido. Pra você ter uma noção, eu recebi 28 disparos e 19 foram bloqueados, comandante. É coisa pra caramba, hein? É coisa demais. Certo? Tá aí. Uma gameplay pra você falar assim, pô, realmente dá pra jogar, dá pra segurar muito tiro. Mas lembrando que nem todo tanque, tá? Tem essa blindagem. Nem todo tanque é... Aliás, nenhum tanque é invulnerável, tá bom? E às vezes a gente tem que contar também, não só com a nossa habilidade, mas com um pouco de sorte e inabilidade do inimigo. Certo, comandante? Muito obrigado pela sua presença, ó. Beijo no coração. Beijo no coração.